Mas uma maravilha só pode ser uma maravilha se for dividida. Senhoras e senhores, membros da mídia internacional, mostro a vocês a Lamborghini GT. 350 Grand Tourism Meus amigos, meus amigos, eu posso ver com os meus olhos que amaram o meu carro, mas não tenho vergonha. Para dirigir uma Lamborghini, para ter uma Lamborghini, não podem ter vergonha. Senhor Lamborghini, eu sei que há muitas perguntas sobre o que há sobre o capô deste carro, mas a minha primeira pergunta é, qual o valor da Lamborghini GT? Qual é o preço de uma mulher bonita? De uma ótima garrafa de vinho, de um macarrão do qual nunca se esquece. Essas coisas são dignas de qualquer preço solicitado. Se compra uma Ferrari quando se quer ser alguém. Mas se compra uma Lamborghini quando se é alguém. Lamborghini!